Relatório final da investigação da compra dos respiradores está pronto, foi apresentado, aprovado pela Alessio O documento abriu caminho para um novo pedido de impeachment de Carlos Moisés e agora a sociedade aguarda os desdobramentos Foram mais de duas horas de leitura do relatório final O documento com mais de 100 páginas aponta responsabilidades administrativas e criminais de agentes públicos na aquisição dos 200 respiradores Identifica a participação de gestores de outras quatro empresas privadas além da principal, que é a Veiga Med Segundo os parlamentares, foi comprovada a presença de orçamentos fraudulentos e alteração de produtos por outros de qualidade inferior ao que foi contratado A CPI concluiu que a ex-superintendente, Márcia Pauli que assinou a nota fiscal para pagamento antecipado dos equipamentos no valor de 33 milhões de reais, foi peça-chave dentro da fraude Ainda que reste qualquer outra dúvida simples deduzir que sem Márcia a fraude não teria se concretizado Uma vez que agindo como agiu, a nominada servidora permitiu que o processo de dispensa de licitação seguisse ao arrepio da lei e sem as garantias de recebimento dos equipamentos almejados por parte do Estado de Santa Catarina No relatório final, os integrantes da CPI também pedem a responsabilização por omissão do chefe do executivo A primeira incongruência começa no dia 27 de 3 quando ao lado do governador, em uma live, o secretário de Estado, Elton Zeferino diz que por falta de respiradores, a ponta entrega no Brasil foi necessário fazer uma, abre aspas, compra internacional Já em outra live, no dia 31 de março, o governador Carlos Moisés que diz, ainda sem detalhes, que foi, abre aspas Feita uma aquisição, fecha aspas A fala acontece às vésperas dos dois depósitos de 16,5 milhões a cada empresa veiga média E no dia 1º de abril, totalizando 33 milhões de reais Passando alguns dias, em 11 de abril o governador Carlos Moisés disse em mais uma de suas lives que, abre aspas Temos processos de importação Estamos lutando para que esses respiradores cheguem aqui Fecha aspas A época, pelo que se extrai dos depoimentos de integrante ex-integrante do governo e do Estado já existia dúvidas se a empresa mega média conseguiria ou não cumprir o contrato A mesa diretora da LESC cabe agora decidir qual o crime de responsabilidade do governador Mas as denúncias contra Carlos Moisés também vão ser analisadas pelo Ministério Público Federal Isso porque o cargo em que ele ocupa dá direito a ser julgado por uma corte superior É o chamado foro privilegiado O relatório aponta ao todo que nove pessoas teriam cometido os seguintes crimes fraude à listação desvio de finalidade e de verba enriquecimento ilícito lavagem de dinheiro peculato constituição e constituição de organização criminosa Entre essas nove pessoas estão a ex-superintendente Márcia Pauli o ex-secretário da Casa Civil Douglas Borba e o ex-secretário de Saúde Elton Zeferino O documento aponta também outras quatro pessoas que teriam cometido atos lesivos à administração pública na compra dos respiradores Os parlamentares pedem ainda o ressarcimento aos cofres públicos dos R$ 33 milhões e sugerem alterações legislativas para maior controle de compras públicas em situações de calamidade O relatório aprovado pelos membros da CPI será entregue ao Ministério Público do Estado que vai avaliar as sanções disciplinares e administrativas para os servidores públicos envolvidos E aí